E aí, pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir aqui os nossos trabalhos falando sobre o Golden State Warriors e falando sobre a treta entre Draymond Green e Jordan Poole. Nossa, Luiz, mas que assunto velho! Já passou, já faz um ano que isso aconteceu. Eu sei, eu sei, meus amigos, só que vocês têm que entender que depois que o Jordan Poole foi trocado, esse assunto voltou à tona e está todo mundo falando sobre isso. Draymond Green falou recentemente sobre a treta, sobre o soco que ele deu no Jordan Poole. Ele meio que explicou o porquê que ele deu o soco. Ele falou que tem coisas que não se fala para um homem, tem certas coisas que você tem que defender. O pai do Jordan Poole foi na mídia falar do Draymond Green, o Steve Kerr tocou no assunto também recentemente. Então, assim, o assunto voltou à tona. Voltou à tona. Depois que o Jordan Poole foi trocado, a galera voltou a falar sobre isso, porque o que tem sido falado, principalmente na imprensa de São Francisco, é que a troca do Jordan Poole meio que foi uma forma que o Warriors encontrou de dar uma melhorada no vestiário. Parece que o vestiário, durante toda a temporada passada, não foi muito bom, muito por conta da treta, por conta, né, o soco do Draymond Green no Poole deixou sequelas, né, que fizeram mal para o vestiário do Warriors, pelo menos é o que tem sido falado na imprensa de São Francisco, e muitos falam que o Poole foi trocado para dar uma melhorada no vestiário. E aí, ontem, o Stephen Curry, ele participou do Real Wounds, né, que é o podcast do Logan Murdoch e do Radia Bell, e ele falou sobre essa situação que rolou no training camp entre o Draymond Green e o Jordan Poole, né, os apresentadores perguntaram para o Stephen Curry se dava para ele e para o elenco em si ter lidado melhor com o que aconteceu, se dava para ter recuperado o vestiário depois do soco do Draymond Green. E o Curry, ele deu uma resposta muito, muito honesta, muito honesta, e que eu particularmente gostei bastante do que o Curry falou, ele respondeu o seguinte, Honestamente, eu não sei, não consigo nem dizer quantas conversas tivemos no campo de treinamento quando o incidente aconteceu no início da temporada, quando você está tentando garantir que todos estejam na mesma página em termos de expectativas diariamente sobre como você lida com relacionamentos pessoais, como você tenta ser profissional quando se trata do trabalho que todos estamos aqui para fazer, lidando com parte da natureza desconfortável dos resquícios dessa situação. Porque sempre conversamos sobre isso entre JP, né, o Jordan Poole, e Draymond, podendo tentar retificar a situação, ter as conversas necessárias. Do ponto de vista do treinador, do front office, tenho certeza de que você poderia discutir se deveria ter havido uma suspensão ou não. Tivemos tantas conversas e tantas discussões naquele momento sobre qual era o curso de ação certo, e havia muitas variáveis que você precisava levar em consideração. Sinto que não há arrependimento nisso. É apenas uma questão de tipo. Foi uma situação infeliz em que todos foram colocados. Então, segundo o Curry, na opinião do Curry, o que tinha para fazer foi feito. Pelo que o Curry falou, todo mundo ali, o elenco, teve várias conversas durante a temporada para tentar melhorar a situação. Então, ele fala, né, que, ó, dá para discutir se o German Green deveria ou não ter suspenso, se uma suspensão deveria ou não ter acontecido, mas o que nós poderíamos fazer, nós fizemos. O Curry falou que eles fizeram de tudo para melhorar o ambiente, para resolver a situação, mas acabou não dando certo. Inclusive, para quem acompanhou o Golden State durante a última temporada, deu para ver claramente que o Jordan Poole, ele teve uma postura bem diferente durante essa última temporada do que a que ele teve na temporada anterior. Vimos um Jordan Poole nessa última temporada muito mais nervoso, muito mais esquentado, sabe, discutindo muito mais com seus companheiros de equipe, discutindo com o Steve Care. Pô, teve uma cena, eu não vou me lembrar o jogo, que o Jordan Poole, quando ele estava saindo de quadra, cara, ele discutiu com o Curry e com o Klay Thompson, entendeu? Os cobras do time, entendeu? Os caras do time. Então, o Curry falou que tentou resolver, o que tinha para ser feito foi feito, só que acabou não dando certo. Bom, eu continuo batendo na tecla, e na época eu falei muito isso, e fui muito criticado, inclusive, mas tudo bem, cada um tem sua opinião e ok com isso, mas eu continuo batendo na tecla que o Warriors errou quando não suspendeu o German Green, tá? Para mim, quando o Warriors deixou de suspender o German Green, ali foi onde perdeu o Jordan Poole, entendeu? Ali foi onde o vestiário perdeu o Jordan Poole, porque... Velho, eu dei esse exemplo na época e vou dar esse exemplo de novo. Imagina que você está em uma empresa, tá, trabalhando, rola uma discussão entre você e um cara que está na empresa há anos, e esse cara te dá um soco na cara. E aí chega no outro dia, você está com o olho roxo, e você está revoltado com o que aconteceu, e você vê que a empresa está passando pano para o que o cara fez, e nem punir, puniu, e não deu nenhum tipo de punição. Você não vai ficar puto? Você não vai ficar revoltado? Então, foi o que aconteceu com o Jordan Poole. Então, eu continuo batendo na tecla que o grande erro do Warriors foi não ter suspendido o German Green. Para mim, se o Warriors suspende o German Green, beleza, o German Green poderia ficar ali puto e tudo, só que eu acho, sinceramente, que o vestiário do Warriors teria sido muito melhor do que foi com a não suspensão do Green. Mas, essa é a minha opinião, não tem como voltar atrás, o que foi feito, foi feito, entendeu? O que aconteceu, aconteceu. O vestiário do Warriors não foi bom, o time não pareceu tão unido como estava há anos anteriores, e o Warriors não conseguiu o título. Agora, o Jordan Poole está fora do time, o German Green renovou por quatro anos aí, foi quatro anos? É, vai ter uma confusão agora. Deixa eu ver. Tá, German Green. Deixa eu ver aqui, que eu sempre fico confuso com o tempo de contrato do German Green. Deixa eu só abrir aqui. Tá, no vínculo. Quatro anos, exatamente. Quatro anos, cem milhões de dólares. Perfeito. Não tem como eu me lembrar de tudo, tá, galera? Às vezes eu esqueço a renovação de um jogador ou outro, mas eu sempre tento trazer a informação correta. Então, vida que segue. Jordan Poole está no Wizards, German Green renovou por quatro anos, e é isso, né? Vamos ver como vai ser o vestiário do Warriors para essa próxima temporada. O time está com o Chris Paul, que é um cara que já teve problemas com o German Green, e o German Green já deixou claro que não vai ficar de boa vizinhança com o Chris Paul. Vamos ver. A gente sabe, né, cara, que para um time ter sucesso, não basta talento. Você tem que ter um grupo unido. Você tem que ter todo mundo na mesma página, né? Assim como o Stephen Curry falou. Então, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser a temporada do Warriors e como que vai ser esse grupo, né? Vamos ver como que vai ser o vestiário do Warriors para essa próxima temporada. Mas, bom, o que você achou da declaração do Curry? Você acha que realmente tudo que tinha para ser feito foi feito? Você concorda com a minha opinião de que o Warriors errou e não ter dado uma suspensão para o Green? Comenta aqui que eu quero saber. Não deixe de clicar no botãozinho de like, de se inscrever no canal. E é isso, gente. Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.